Sou Fernando Diogo, sou de Felgueiras. O dia 25 de abril para mim foi, sobretudo, a libertação em relação à asfixia e ao medo que era provocado pela existência da censura, pela polícia política, a PIL de DGS, que nos controlava os movimentos e tentava controlar-nos o pensamento, e pela guerra colonial na qual estávamos, enfim, destinados a participar forçadamente. Em Felgueiras há, pelo menos, há um conjunto de acontecimentos relacionados com, quer com a censura, quer com a polícia política, quer com a guerra. Concretamente, nós tivemos, em 1971, proibida a exibição de uma peça de teatro chamada Caminhos Cruzados, que íamos levar a cabo na Casa do Povo da Longa, em 4 de abril de 1971. No que diz respeito à PIL, eles, na sequência disso, fizeram um conjunto de investigações aqui em Felgueiras, à volta da atividade da Associação de Jovens que existia no Monte de Santa Quitéria, e, em consequência disso, a Associação fechou. No que diz respeito à guerra, infelizmente fui a funerais diversos de amigos meus da escola primária, que tiveram o azar de não terem, como eu, pedido adiamento ou tido possibilidades de adiar o ingresso na incorporação militar e, enfim, morreram. Por tudo isto, no dia 25 de abril, o que eu senti mais foi uma alegria infinita que me fez andar às voltas, correndo pela Avenida dos Aliados, como se, pela primeira vez, de facto, a cidade fosse mesmo nossa.